Olá, estudantes do sexto ano! Neste vídeo vamos falar sobre líderes religiosos, o papel dos anciãos nas tradições e culturas religiosas. Com a tecnologia moderna, com as redes sociais, os conhecimentos dos mais velhos podem ser descartados? Qual o valor dado aos anciãos nas variadas tradições e culturas, você sabe? E você sabe valorizar os mais velhos da sua família, do lugar onde você mora, as pessoas que têm mais experiência? Bem, nas formas de governo primitiva, como por exemplo o Egito, Grécia e Roma, os mais velhos, ou seja, os anciãos, tinham a função importante de ajudar na tomada de decisão, dado que esses povos valorizavam a sua experiência, então eles ocupavam um papel especial dentro da política, porque valorizavam e respeitavam a sua experiência, como na imagem que temos um orador no parlamento de Roma, parlamento vem de parlatório, de falar. Na África, os anciãos possuem uma função também fundamental de manutenção da tradição e da ancestralidade. Eles são contadores de história, chamados de griotes, ou ainda griotes, como na imagem extraída do filme da animação Kirikui a Feiticeira. E você, conhece algum contador de história? Alguém que gosta de ficar em volta do fogo, em volta da mesa, na sala, contando histórias do passado, da sua região, ou mesmo causos? Isso é uma forma de se manter o conhecimento vivo. Os griotes, lá da África, são guardiões da palavra, responsáveis por transmitir os mitos, as técnicas e as tradições de geração em geração. Inclusive, os europeus acreditavam que os africanos não tinham memória da própria história. Hoje nós sabemos que a sua história foi preservada por meio desses sábios, dos anciãos, contadores de história, guardiões da palavra, chamado de griotes. Na tradição cigana, que muitos próprios ciganos dizem que devem ser chamados não de cigano, mas de romane, há um costume muito importante, o respeito aos ancestrais e aos anciãos. Uma família romane jamais abandona os mais velhos. O respeito à figura do ancião e da anciã é um ponto forte dentro das comunidades ciganas. Nós falamos de ciganos, muitos livros têm ciganos, mas os próprios ciganos dizem que o nome correto é romane. Alguns deles preferem ser chamados de romane, que seria o nome original. Assim como muitas vezes falamos de maomé, mas o nome correto é mohamen, profeta mohamen. Bom, para os povos indígenas, então além dos ciganos e dos africanos, os indígenas valorizam muitos mais velhos e eles são considerados verdadeiros professores. Eles ensinam a língua nativa, os costumes, as ervas, as plantas, os hábitos alimentares e as histórias dos antepassados. A sabedoria dos anciãos é a maior riqueza e fonte do conhecimento para os povos nativos. Não existe índio, são povos nativos, povos originários. E aqui temos a figura de um ancião muito ilustre, que é cacique do povo Kayapó, o Raoni Metukitire, conhecido internacionalmente, inclusive na ONU. E ele é um ancião também, um líder que tem muita riqueza por conta da sua sabedoria, do seu conhecimento. Aí agora temos aqui uma fala de um professor chamado Angel Cobreira Mori, professor de linguística da Unicamp, especialista em línguas indígenas. E ele nos diz o seguinte, os anciãos indígenas que estão desaparecendo são bibliotecas vivas de todo este conhecimento tradicional da língua, dos costumes, da dança, da música. Esse conhecimento se preserva nos mais velhos e é através dele que chega aos jovens e se reproduz. Nos povos nativos, ou seja, indígenas, a transmissão dos elementos culturais, como mitologia, os rituais, os costumes, é feita oralmente e são os idosos que desempenham essa função fundamental para a sobrevivência da sabedoria indígena. Em 2014, como podemos ver na ilustração, o Tito Vilhalva, ancião do Tequá, Tequá significa aldeia, Guiracroca comemorou 100 anos e também é responsável pela preservação da tradição. Muito importante nós valorizarmos, respeitarmos e considerarmos o conhecimento dos mais velhos. Bem, neste vídeo nós falamos sobre líderes religiosos, sobre o papel dos anciãos nas tradições. Espero que vocês tenham gostado e até breve!